Olá, seja a todos bem-vindos. Confira agora as lives de hoje, terça-feira, 8 do 9. E se você chegou agora, já se inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificação e deixe o like para não perder nenhuma das notificações. Então vamos conferir as lives que temos para hoje, terça-feira. Caso falte alguma live, deixe aí nos comentários. Também me siga lá no Instagram, juniordivulgaçõesjuniopontes21. Então vamos conferir as lives. Com Deon Oliveira no YouTube às 18h40. E a live em Casa com Sesc, com João Cavalcante, Felipe Cordeiro às 19h. E a live Sara Beatriz, às 20h. Com várias participações. Leandro Borges, Patrícia Ramos, Elayne Martins, Duda Reis e Lucas Agostin. E a live Beluco, às 20h. Beluco interpreta Jean Gilvani. E a live Carnelita, às 16h. E a live Luca Vuto, às 20h. Também no YouTube. E a live Tereza Cristina, no Instagram, às 20h. Então essas são as lives. Comentem qual a melhor live de hoje, terça-feira, 8h do 9h. Já se inscreva-se no nosso canal e deixe um like. E aí E aí